Pica esse Olha o som do plebite DJ Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede E vem sentando Pois estou sentou E vem jogando De lá de meu bem Deslizando Que eu tô gostando Que eu tô gostando Ela me pede Não paga no meu bem E vem sentando Pois estou sentou E vem jogando de lá de meu bem Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Senta, 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 senta e rebola Senta aqui, 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 vai Plebite DJ Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Essa bebê provoca Essa bebê provoca a bunda dela E vem jogando de lá de meu bem E vem jogando de lá de meu bem Deslizando Que eu tô gostando Vem Ela me pede Não paga no meu bem E vem sentando Gostou, sentou, pai E vem jogando de lá de meu bem Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Senta, 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 senta e rebola Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Plebite DJ Tem o rosto de Mato Grosso, porra